Para vereador aqui em Três Lagoas, a gente então vamos ter aí oito novatos, sete que conseguiram a sua reeleição, entre eles o vereador Tonhão, que foi o segundo mais votado e já era esperado que o Tonhão tivesse uma votação expressiva. Logo após o resultado da eleição, o Alfredo conversou com o Tonhão, que falou também sobre o resultado. Bom, eu tô muito feliz, o momento agora de extrema agradecimento, de extrema gratidão por tudo que a população de Três Lagoas fez. Sexto mandato consecutivo, sempre com uma votação boa e essa eleição me surpreendendo, 1.632 votos. Então, o primeiro sentimento, Alfredo, é de gratidão a todas as pessoas que confiaram mais uma vez o seu voto na minha pessoa e tornando nesse pleito o segundo mais votado. Gratidão aos meus amigos, às pessoas que estão comigo e que participaram ativamente da campanha. Gratidão ao prefeito Ângelo Guerreiro, gratidão ao doutor Cassiano Maia, que é vereador junto comigo, presidente da casa, confiou também em mim ao convite que o governador Eduardo Riedel fez também para ir para o partido, para ir para o PSDB. Então, a minha gratidão a todos que participaram, direto ou indiretamente, dessa campanha, que me tornaram mais uma vez vereador reeleito e agora para o sexto mandato. O sentimento que carrego comigo é um sentimento agora de renovação também, porque a gente se renova, a gente se recicla e essa votação expressiva, com certeza, vai me dar ainda mais ânimo, mais gás, mais força para que eu possa trabalhar ainda mais por Três Agoas. Eu falo que o sentimento é de gratidão e reconhecimento pelo amor que eu tenho por Três Agoas e o amor que eu tenho pela política. Vereador, muito obrigado, sucesso, parabéns e boa festa na comemoração que agora os amigos estão aí e estão comemorando. Vamos continuar trabalhando, fazendo a diferença e um abraço também a todos do grupo RCN de comunicação.